E aí família, vamos lá? Mais informações sobre o desastre de Shizuoka. E parece que ele estava sendo previsto, tá? Olha só essa matéria que saiu. O desastre que se abateu sobre a cidade balneária foi um acidente esperando para acontecer, disse os especialistas, citando a encosta íngreme da montanha na qual foi construída e abaixam a grande quantidade de solo devido aos enormes depósitos antigos de cinzas vulcânicas. Então aquele solo ali era basicamente depósitos de cinza vulcânica. As fortes chuvas que atingiram a área desde 1º de julho exercebaram uma situação já precária, resultando em um grande deslizamento de lama em 3 de julho, que enviou torrentes de lama, água e detritos que atingiram as casas e edifícios no distrito de Isussan, ceifando vidas de duas pessoas inicialmente e deixando cerca de 20 outras desaparecidas. Eu havia postado um vídeo mostrando o deslizamento de terra. Eu vou deixar esse vídeo no final, de novo, no final desse vídeo, para as pessoas poderem ver o que aconteceu. Muitas pessoas não viram, então no caso assim, se você já assistiu, você pode pular essa parte. Se você quiser assistir de novo, vai estar no final do vídeo, o vídeo do deslizamento de terra que aconteceu em Chizuoka, que acabou se tornando um desastre. Isso porque ainda não acabou a temporada de chuva e ainda não chegou a temporada dos taifus. O que é os taifus aqui no Japão? É a temporada dos tufões. Quando chega a temporada dos tufões, sempre acaba dando caca. No ano passado, quem não se lembra, houve aquele desastre em Kumamoto, que houve deslizamento de terra também, houve várias enchentes e etc. E vocês lembram daquele outro taifu que passou aqui, outro tufão, o Hagibis, que passou devastando o Japão, que deixou o Japão debaixo d'água durante um bom tempo. E ainda não chegou a temporada dos tufões, então vamos ver o que vai dar esse ano, infelizmente. Hiroshi Takebayashi, professor associado de engenharia de controle de erosão do Instituto de Pesquisa de Prevenção de Desastres da Universidade de Kyoto, disse que o vídeo do deslizamento postado nas redes sociais mostraram um fluxo de detritos escuros contendo cinzas vulcânicas. Olha aí. Os vídeos indicam que a lama e a água fluíram em uma taxa de 30 km por hora, disse ele. Em circunstâncias normais, os fluxos de lama não são tão destrutivos, mas nesta ocasião os deslizamentos de terra tinham entre 4 a 5 metros de altura quando veio atingindo o segundo andar das casas. Então o que ficou parecendo um tsunami? A encosta das montanhas sobre a qual a Tame foi construída é suscetível a desabar, especialmente durante as chuvas torrenciais e tufões, pois é composta de vastos depósitos de cinza vulcânicas e rochas que derreteram em uma antiga erupção vulcânica. Então já fica a dica do canal. Pode parecer uma coisa óbvia, mas você brasileiro que pretende comprar casas aqui no Japão, fique longe de encostas. Porque você sabe que pode acontecer, como o caso de Shizuoka. Por mais que o preço da casa pode parecer atraente, evite esse tipo de coisa, porque o barato pode sair caro no futuro. E para quem mora mais tempo no Japão, deve se lembrar que existem vários deslizamentos de terra aqui no Japão por causa das encostas. tanto que o ano passado, se eu não estou enganado, uma cidade aqui de Guifo, do estado de Guifo, as pessoas não podiam não entrar nem sair da cidade, porque o que aconteceu? Deslizamentos de terra nas encostas que faziam a entrada e saída da cidade. O que aconteceu? Bloqueou a cidade inteira. E você vê que esse aqui da Shizuoka também é mais um caso que desceu a lama no meio das casas e não deu o que prestou. Mas continuando. As encostas da montanha sobre a qual o Atame foi construído é suscetível a desabar, especialmente durante as chuvas torrenciais e tufões, por isso que eu falei, os taifus, pois é composta de vastos depósitos de sisas vulcânicas e rochas que derreteram em uma antiga erupção vulcânica. A cidade litorânea na província de Shizuoka, no caso da cidade de Atame, é famosa por suas fontes termais. É cercada por um grupo de vulcões, incluindo o Monte Hakone, de acordo com o Sussu Miyasuda, professor emérito de engenharia geotécnica da Universidade Tóquio Denk. Um mapa de perigo emitido pelo Ministério da Terra mostra que Isossan e as comunidades vizinhas são designadas como áreas em perigo de colapso e deslizamento de terra. Então já deu para você sacar que era só uma questão de tempo que isso ia acontecer ali. E se as pessoas não saírem dali, estão por sua conta e risco, infelizmente. Quando o grande terremoto de canto de magnitude 7.9 devastou Tóquio e outras circunvizinhanças em 1923, um deslizamento de lama em grande escala ocorreu perto do distrito. de acordo com o Iaçuda. Então já viram que Tóquio parte histórica. Tóquio em 1923 teve um grande terremoto que detonou tudo. A vulnerabilidade da rocha e do solo em Atame, juntamente com as fortes chuvas desde 1º de junho, agravou a situação, disseram os especialistas. A precipitação total até as 10 horas e 30 minutos do dia 3 de julho, precipitação que eles falam assim, quantidade de chuva que caiu, tá? Chegou a gritantes 465 milímetros, de acordo com o pluviômetro instalado no distrito de Minagute de Atame, localizado aos arredores de Isussan. Como resultado, o distrito de Isussan e áreas próximas enfrentaram um risco maior de deslizamento de terra, prevido as fortes chuvas recentes e a vulnerabilidade do solo superficial. Então, você viu que essa reportagem já deu a dica para você que quer comprar casa aqui no Japão. Procure saber do mapa de risco. Você vê que eles têm um mapa de risco aqui dizendo, mostrando as áreas que correm risco em relação a desabamentos, deslizamentos de terra e etc. Para você que pretende comprar casas aqui no Japão, está vendo casas com preços mais atraentes em pés de montanha, tome. Cuidado, tá? Veja se esse mapa de risco está incluído no local que você pretende comprar a casa ou não. Mas, de qualquer maneira, você vê que esses já eram um evento esperado. Infelizmente. Então, já deu para você sacar que muitas pessoas ali estavam ali desavisadas. Construíram casas ou compraram casas ali meio sem saber, meio sem procurar informações. E nisso, deu no que deu. Mas, no final do vídeo aqui, eu vou colocar, a partir de agora, eu vou colocar os vídeos do deslizamento de terra. Daí, você bate com as informações que eu procuro, a ver se as informações da matéria, no caso do professor, falando sobre a diferença da cor da lama, esse tipo de coisa assim, bate com o seu conhecimento. Está certo? E para você que assistiu já os vídeos do deslizamento, se quiser sair do vídeo agora, porque não vai agregar mais nada. Porque, a partir de agora, é só o vídeo mostrando o deslizamento, como foi, no exato momento que aconteceu. Está certo? Um abraço, até o próximo vídeo. até o próximo vídeo. E aí 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 Tchau, tchau.